Vitrine do Amor Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Uh, 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 uh Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu vejo um, por que agir assim, mentir pra mim Música Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta E se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Vitrine do amor Apaixonando você Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não tem mais pra mim Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Adeus Por que você jurou Que me amava Por que mentiu E me escondeu Que tinha outro alguém Não posso aceitar Essa parada Não vou aceitar E dividir você Com outro alguém Não quero lance perigoso No tal triângulo amoroso Porque sei que quem se envolve Se nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar Comigo E dizer se vai largar outra pessoa Pra viver o nosso amor Sim ou não Sim ou não Vai ter que escolher Sim ou não Sem medo de se arrepender É ele ou eu Toma a decisão É ele ou eu O dono do seu coração Meu amigo Silvano Salles Precisamos resolver essa parada Ela vai ficar comigo ou com você Tchê 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 tch Não vou aceitar e dividir você com outro alguém Não quero um lance perigoso, um tal triângulo amoroso Porque eu sei que quem se envolve nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo, você vai ter que mudar comigo E dizer que vai largar outra pessoa pra viver o nosso amor Sim ou não, vai ter quem escolher Sim ou não, medo de se arrepender Ele ou eu, toma a decisão Ele ou eu, o dono do seu coração Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender Ele ou eu, toma a decisão Ele ou eu, o dono do seu coração Obrigado Silvano Valeu Lucinho, vitrine do amor Contados para shows Viu bem que poderia ser bem mais que uma saudade Uma vontade de ligar pra te ouvir falar E não vem negar que ainda sente o meu perfume Ainda sente de faltar o ar Que essa saudade Que essa saudade em vez de morrer te mata Deixa esse orgulho e vem correndo me dizer Que sente a minha falta Esqueça esse teu ego, vem me procurar Assuma esse desejo de me encontrar Sei que também sente como eu E falta esse amor, daquele amor O nosso amor Esqueça esse teu ego, vem me procurar Assuma esse desejo de me encontrar Sei que também sente como eu E falta esse amor, daquele amor O nosso amor Vitrine do amor Vitrine do amor Apaixonando você Acervo.net Filmei que poderia ser bem mais que uma saudade Uma vontade de ligar pra te ouvir falar E não vem negar que ainda sente o meu perfume Ainda sente de faltar o ar Que essa saudade em vez de morrer te mata Deixa esse orgulho e vem correndo me dizer Que sente a minha falta Esqueça esse teu ego, vem me procurar Assuma esse desejo de me encontrar Sei que também sente como eu E falta esse amor, daquele amor O nosso amor Esqueça esse teu ego, vem me procurar Assuma esse desejo de me encontrar Sei que também sente como eu E falta esse amor, daquele amor O nosso amor Esqueça esse teu ego, vem me procurar Assuma esse desejo de me encontrar Sei que também sente como eu E falta esse amor, daquele amor O nosso amor Oh, oh 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 Petrine do Amor, apaixonando você! Acenda News.net Por que? Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Das promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Por que? Será que? Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Lembra Que ainda alimenta Pra que se enganar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Esquece esse cara, enxugue as lágrimas Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Vitrine do amor Apaixonando você Mais uma vez Ele te feriu E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar Te humilhar, fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim Eu vim Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Meu amor Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Meu amor Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Tchau